...por ao bife do que ketchup. E a boca dele tinha gosto de soro de leite. Ô, Morte, podia levar o meu pedido? Eu não aguento mais aquela badina. E foi isso que ele disse? Eu não escuto que ele ficou? Hora de servir, Morte. Olá, senhoras. Amy está ocupada, então eu vim trazer os pratos de vocês. Mas eu ainda estou comendo a salada. Oh, quer que eu leve a comida de volta e traga daqui a pouco, então? Para que ela fique fria e ressecada, tudo bem, me dá aqui o prato. Tudo bem, pronto. Espera aí. Será que aquela garçonete não ouviu uma palavra do que eu disse? Este bife está mal passado. Eu pedi ao ponto. E eu também pedi molho essa no meu purê de batatas. Deixa eu perguntar uma coisa. O seu trabalho é tão difícil assim? É preciso ser tão inteligente para anotar um simples pedido, hein? Senhora, senhora, está coberta de razão e eu peço desculpas. Eu vou dar um jeito nisso imediatamente. Ótimo. Agora eu posso terminar minha salada. Tudo bem. Senhores? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.